Mano, e aí eu, porra mano, eu não sei como é que foram as relações que vocês tiveram, mas em todas assim, eu acho que eu não fui um cara da hora, tá ligado? Tipo, obviamente que tiveram pessoas que foram esquisitos, tá ligado? Eu quando eu tinha 13, a menina tinha 15, eu namorei, e aí eu entrei na casa dela, aí... Caralho, com 13 anos? Com 13 anos, truta, aí a tia dela olhou pra mim e falou, você que é o Thiago? Eu falei, sou, sou namorado também? É, feinho, hein? Nossa, mano, coitado. Aí eu achei que era roupa, tá ligado? Achei que era... E era cabeça mesmo. E aí foi muito esquisito isso. Aí com 15 eu comecei a namorar de novo, era uma menina que dançava cheque comigo, e aí ela me apresentou pai e mãe falso. Oxi. Tipo, ela fugiu de casa e ela tava morando na casa da amiga dela, e ela fingiu que o pai e a mãe dela era... Pai e a mãe, ela fingiu que o pai da amiga dela era dela. Pais dela. Me apresentaram. Eu achei esquisito, porque eu cheguei e falei, oi, gente, tudo bem? Eu sou o Thiago. E os dois? Que não é pai dela, né? Pode ser assim, ó. Porra, eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, caralho, os seus pais são os pais mais maneiros. Porra, eles fumam um cello? Porque são muito sossegados, né? Aí depois eu tava dançando a ché e chegou a mãe dela, original, e falou... Ah, sou mãe de fulano. Aí eu falei, então, mas na reunião que a gente fez, você não foi? Porque eu vi outra galera lá, você mandou o quê? Um dublê? Aí depois eu me envolvi com uma outra garota que terminou comigo por um motivo... Conheci ela no banco até. Ela terminou comigo por um motivo, e aí um mês depois ela já tava casada. Achei que esquisito isso. Já tava. Eu acho que ela me traiu, eu acho que ela me traiu. Ela já tava com outro cara, já. Ela já tava com outro cara. E aí depois eu namorei... Só relacionamento da hora que você teve, hein? Então, mas tipo assim, ó. Eu não fiz nada tipo de errado, tá ligado, nesses. Mas eu achei que a pessoa teve o direito. Tipo assim, ó. Terminou comigo, deu um motivo, tacou outro cara. Direito dela. É isso. A outra. Achei que meus pais eram os dois cuzão, vou apresentar dois pais falsos. Ah, direito dela. A outra falou que eu era muito infantil. Aí eu cheguei em casa e tirei as rodinhas da bike. Tá entendendo? É meio isso. Então, eu não sei se eu fui cuzão. Mas eu também não sei se elas foram. Eu só achei que foi esquisito pra mim, tá ligado? E aí, a outra que eu namorei... Que eu namorei também uma menina que trampou no banco. Aí o pai dela era envolvido com uns bagulhos bem errados assim, tá ligado? E aí era osso. Era osso porque a vida dela era conturbada, tá ligado? E eu queria casar e ela não queria. Caralho. Nossa, como é ruim, hein? Quando você quer um bagulho... Porra, eu chego pra pessoa e falo assim... Ô, vamos guardar um dinheiro aí. Ela falou, vamos não. Ela falou, vamos não. Pra quê? Vamos não. Aí ela falou, pra quê? Eu falei, não, pra gente ir... Mano, a gente tá morando de aluguel, tá ligado, truta? Tipo, de favor, aqui na casa da sua tia. Vamos juntar um dinheiro aí pra gente, quem sabe... Mano, eu fiz até umas contas, tá ligado? Em quatro anos a gente já poderia dar uma entrada num bagulho. Ela falou, precisa não. Aí eu falei, por que que não precisa, truta? Ela falou, essas ideias não precisam agora não, pô. Vamos ficar de boa. A gente é pessoa que não quer, tá ligado? Aí passou um tempo, a gente já tava mauzão. Aí eu perguntei de novo, você quer uma coisa mais séria comigo? Ela falou, acho que não. Falei, tô indo embora. E aí ela não falou nada e eu fui embora. E aí, mano... E aí, tipo, mano, fui me relacionando... Teve outras pessoas, até que eu cheguei dentro de todas essas... Que eu não quero falar a partir daí pra cima, porque a gente já foge muito, tipo... Eu fiquei com essa pessoa, tipo, anos e anos atrás. Mais de seis anos atrás, entende? Então, a partir desses seis anos pra trás, pra cima... Eu não quero ficar falando o nome de ninguém. Mas dentro de uma pessoa que se relacionou comigo, eu fui um... Um filho da puta, né, a palavra. E aí, agora, tipo, eu venho pensando, tá ligado? Do quanto que eu já dei mole. Porra, mano, por que eu fiz isso, tá ligado? Não precisava. É, tipo, mano, eu já não sentia mais nada. Por que eu não tive a coragem de falar... Escuta, eu não sinto mais nada pra você. Mano, eu não precisava ter... Não precisava. Então, por isso que eu pergunto sobre mentira pras pessoas. Perguntei agora no podcast porque a gente tá aqui. Porque se não tivesse fora do podcast, ia perguntar pra vocês como é que vocês se sentem. Mas você se martiriza muito por causa dessas fitas? Eu sou um moleque que eu tenho muito sentimento de culpa, tá ligado, cuzão? Eu sou um moleque que eu tenho muito sentimento de culpa mesmo. Eu tô nessa pegada aí, mano. É ruim pra caralho na hora de deitar. Então, é bom, truta. É bom, não é ruim, não. Não, ruim que eu falo que fica me martirizando. Mas isso é bom que faz você virar uma pessoa melhor. Então, você tem que pensar, tipo... Eu sempre penso isso, né? Uma pessoa melhor aos olhares de quem? Meus. É, é isso. Então, mano, se você tá se sentindo uma pessoa melhor, entenda que é só um dano. Exemplo, quando tu vai malhar, teu músculo dói. Mas ele tá doendo por algum motivo. Se sua cabeça tá doendo agora, é por um motivo, mano. Entende? Tipo, eu tô vivendo numa paz agora, viado. Que eu não tô sabendo lidar, até. Tá bom demais pra essa verdade, né? Tá muito bom, mano. Eu tô chegando a essa prazer legal. A pandemia ajudou, a pandemia ajudou por causa que agora eu tenho um raciocínio de me preocupar um pouco mais com a minha saúde, com o meu bem-estar. Sono. Maluco, eu durmo. Vocês acreditam que eu durmo? Olha isso. E eu fico com sono. Aí eu durmo, orgão. Cara, eu tô a... Tem... Sei lá, um... A pandemia tem quantos anos? Tem quantos... A pandemia tem quantos meses? Um sete. Um sete. Tem sete meses que eu durmo. De verdade, eu durmo. Consigo dormir. Fico dormindo. Meu Deus. Eu achei que seria o contrário. Porque como a pandemia fudeu o barulho de teatro, eu achei que vocês iam ficar meio assustados. Então, mano, sabe qual que era a fita? Eu não sabia que existia um bagulho chamado crise de ansiedade. Não sabia. Eu sempre de quebrada não tive as informações que depressão era uma doença. Eu achava... Frescura. No termo pejorativo, eu achava frescura no cu. Tomar no cu, Truta, você tá com coceira. Tá ligado? Pelo amor de Deus. Vamos beber uma aí que passa. É, passa pomada, tá ligado, Truta? Pelo amor de Deus, o que é isso? Que frescura é essa agora? E não, mano. É sério. É uma parada que te falta, tá ligado? É uma substância. É uma parada que está faltando dentro do seu eu, tá ligado? E aí a pessoa se encontra num estado. E aí eu só descobri depressão depois que eu fui conviver com a galera que era fora da quebrada, tá ligado? Não sei se a galera lá da quebrada não tem tempo pra entender que é de depressão. Falei, meu irmão, eu tenho depressão, mas se eu não sair agora, o ônibus vai embora, hein? Entendeu? Tipo, mano, é o que eu falo na piada. Eu nunca vi alguém com depressão que tem que correr 100 metros rasos, tá ligado? Não, ele vai, corre e depois fica depressivo.